Oi! Você gosta de mitologia? Sim, eu amo! Se a resposta for não, não tem problema. Com essa série você vai gostar. Ah, eu já gosto, então vou gostar ainda mais, cara. Gostei muito do teu canal no último vídeo de mitologia. Age of Mythology? E a música do Age of Mythology ainda. Se é um joguinho, eu quero jogar. A gente adora mitologia, sério. Pra mim, era a melhor matéria de história no colégio. Eu amei o primeiro vídeo que a gente assistiu aqui no canal. O motivo de muita gente achar que mitologia é chata... Mano, não tem como achar mitologia chata. Olha, é muito incrível, mano. E fazia a gente assistir um documentário absolutamente chato. Tipo, mistérios do Egito. Ai, não, a mitologia de Egito é meio chatinha. Ah, eu não cheguei a ter que assistir um documentário assim, chato. Mas... Eu sempre gostei de mitologia. A ideia desse quadro é contar essas histórias da maneira mais descontraída possível. de uma forma divertida. Imagina, tu vai pro bar e começa a conversar sobre mitologia. É que todo mundo já conhece os grandes personagens. E até já ouviu falar das histórias. Mas ninguém sabe realmente o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Minotauro. Sim, filho de Zeus. Um cara que ficou preso aberto, né? Não sei. A gente só conhece a versão da Disney. É, eu gosto do filme da Disney. Mas eu imagino, né? Gente, tô ficando até com vontade de ganhar um Percy Jackson. Um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Uhum. Ai, Vikings. Meu Deus, gente. Sério, me apaixonei por essa série. O Deus do Trovão. O Deus do Trovão. Sabiam que os planetas são uma ameaça para a mitologia romana? A minha mitologia favorita. A grega. A minha também. Já gostei. Asgundinha. Os relatos escritos mais antigos que se tem documentados são os dois poemas épicos de Homero. A Ilíada e a Odisseia. E o filme é Odisseia, antigão. E o filme é Odisseia, antigão. Onde ele vem da primeira árvore genealógica dos deuses. Lembrando que tudo isso é antes de Cristo. Puta antes de Cristo. Era chato. Era chato. Era chato. Muita gente acha que o deus mais antigo é Zeus. Porque ele é o rei do Olimpo e tem aquela barba branca. Mas não. Tem muita coisa para trás de Zeus. A primeira divindade foi o caos. O deus do vazio. O caos era um celestial, né? Ele não era bem um deus, não era isso? E como já era de esperar, não demorou muito para ele ficar entediado. Entediou todo mundo. Ele criou Gaia, a deusa do planeta Terra. A Gaia. Gostei dela. Ela lembra uma coisa que eu levei. E quando o caos viu que ele conseguia fazer isso, ele já se transformou. Então o caos não é nada. Eu já consigo fazer alguma coisa. O deus do submundo. Que futuramente vai ser o lugar para onde os mortos vão. É o que pega no dente também, Otávio. E por último, o caos gerou um par de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão. E Nyx, a deusa da noite. Ai, que nome bonito. E faz sentido que eles sejam gêmeos. Porque, convenhamos, um para a escuridão e um para a noite é bem redundante, né? Um só já é cuidado, né? Pois é. A partir daí, a gente começa a ver os netos do caos. Nyx sozinha gerou doze filhos. E dentre eles, os primeiros e a gente não conhece muito bem. Eres, a deusa da discórdia. Que é uma oportunidade fundamental na história da guerra de Troia. Que eu já vou contar um dia. Tem que contar mesmo. E também, dois gêmeos. Hipnos, o deus do sono. Caraca, existe um deus do sono. Não sabia. E o da morte. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Ah, eu vi da morte do dia, com cara. Porque a morte nada mais é que um sono que você não acorda mais. Nossa, isso faz muito sentido. Sozinha? Como assim? Mano, o deus do céu, eu não sabia. Peraí, nós temos um planeta com esse nome. Ah, Deus do céu, hein? E você está correto aqui. Vai dar biscoito no final da aula. Nem lembrei que a gente tem um planeta com esse nome. Urano é o sétimo planeta a partir do sol. Eu estou sem biscoito. O que você provavelmente não sabe é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. Sim. As pessoas só não reconhecem porque a gente usa os nomes romanos deles. É, é o que eu ia falar. Não se preocupe, eu vou explicar. O que aconteceu foi que o povo romano daquela época foi muito influenciado pela cultura grega. É verdade. Então, eles acabaram adotando muitas das crenças e do estilo de literatura deles. Fazendo com que a mitologia romana seja praticamente igual a grega, só que com nomes diferentes. Aham. Então, Mercúrio é Hermes. Vênus é Afrodite. Terra é obviamente a Gaia. Marte é o Ares. Júpiter é Zeus. Saturno é Cronos. Urano é o único que já está com o nome grego. Netuno é Poseidon. Isso. E Plutão, que não é mais no planeta, é Hades. Ah, os nomes são muito bizarros. O Sol é o Hélio, que foi a inspiração pelo nome do elemento. Foi a inspiração pelo nome do elemento. É verdade. É verdade. Depois de Urano, Gaia gerou mais dois filhos. Óreas, o deus das montanhas, e Pontos, o deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesmo. Tipo, Poseidon tomou lugar desse deus aí do mar. Porque Poseidon é deus dos mares. E começaram a ter filhos incestuosamente. Ai, que nojinho. Isso é muito comum em todas as mitologias. Até se você parar para analisar a história da religião cristã. É verdade. Da onde você acha que vieram os netos de Adão e Eva. Exatamente. Então Gaia pulou com Urano. O que mesmo assim a parte do incesto já é bem bizarro. É, claro. Como é que o céu faz sexo com a terra, sabe? Não é? Todo dia. Acho que é o que está fazendo agora. Tipo... Eu não quero imaginar essa cena. Que maravilha. Ah, faz sentido. Furacão, faz sentido. Agora eu sei o que é um furacão. Agora que eu tenho mais medo ainda de chegar perto de um furacão. Titãs. Ai, titãs. Não, não esses. Não. Ai, que foda. Titãs gelo. Nossa, por que que eles são? Os titãs são esses aqui. Tem que saber com calma. É só pausar o vídeo. Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era para nascer mais nenhum titã. Mas como não existia camisinha naquela época, ela continuou engravidando igual. Que maravilha. Só que ao invés de nascerem deuses, começaram a nascer monstros. Sendo eles... Nossa, que lindo. Ai, como é que eu vou ter medo de uma coisa fofa dessas? Que entrou pro top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. O nome também é meio esquisito. O motivo é que cada um deles tem 100 braços e 50 cabeças. Nossa, esses aí eu nunca fiquei sabendo desse bicho. Jesus, que horrível. Perninha. Perninha. E aí, Urano, vendo as criaturas que ele mesmo gerou, sentiu o repulso dos próprios filhos. Nossa. O cara criou os filhos e pensou barra. Eu sou um boss. Senso que essa é a primeira vez que o submundo ia ser útil pra alguma coisa. Mas isso tinha um problema. O submundo fica no centro da Terra. Ou seja, dentro de Gaia. Eu não sabia que o Tartaro ficava dentro da Gaia, no centro da Terra. E aí, você pode interpretar que as dores eram literalmente uma dor de barriga por ela ter criaturas dentro dela. Ou que o sofrimento era, na verdade, a tristeza dessa vida. Uma gravidez ali, só que com 300 crenças. Eu diria que é os dois. Pô, mas tá apresentado a gente tio. É o som de toda mãe. Com a ajuda de Nyx, ela juntou o mineral mais resistente que ela encontrou nela mesma. Titânio. No caso, o adamante. Merda. Que é um termo arcaico pra representar algum material muito resistente. E eu acredito que também tenha sido a inspiração pro adamante do Wolverine. É o que eu ia falar. Isso aí é marvo, né? Adamante é muito marvo. Aí, quando o Urano saiu pra na padaria... Na padaria. Ela chamou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice pra castrar o Urano. Porque os deuses são imortais. Esse era o máximo que ela podia fazer isso. Mas um deus não pode matar outro deus. E tinha que ser outro deus usando a foice. Porque ela ia distrair o marido pra que ele não percebesse o que ia acontecer. Mas quando os filhos dela ouviram esse plano, eles ficaram chocados e pularam fora. Que tenso nessas histórias. Menos um. O único que aceitou foi Cronos. O Cronos e o mais famoso daí provavelmente. Aham. Aí a Gaia explicou melhor o plano. Ele era pra ficar escondido e na hora que o Urano viesse fazer sexo com ela, esse seria o momento que ele ia estar mais distraído. Na hora que o céu encostasse na terra. A situação pode estar acontecendo até um terremoto no quintal e o homem não vai nem olhar pro lado. Às vezes a mulher também. Mas o que eu realmente queria saber é como ela contou isso pro Cronos. O caçula dela. O que deve ter sido a conversa mais constrangedora do mundo. É verdade. Filho, pega essa foice e se esconde ali atrás do criado mundo. Incrível. Quando teu pai vier me comer, você sai correndo e corta o pau dele. Arranha com ovo dele fora. Bem bonitinho. Depois mamãe vai te dar um cremerovo. Ou seja, a chance do Cronos ter um desenvolvimento psicológico sadio é zero. Mas de qualquer maneira. Logo em seguida, o Urano chegou, olhou pra Gaia, começou a tocar um Barry White. Que seria o Barry White. E quando chegou a hora do vamos ver, o Cronos surge das sombras e pá! Vai mijar sentado o pós da vida. Vai mijar sentado o pós da vida. E existe uma outra versão dessa história que diz que não só os ciclos e os Hecatonquiros foram aprisionados, mas sim todos os titãs. Então Cronos estaria dentro do ventre de Gaia e cortou a gentileza do pai durante o ato sexual. Com isso, a gente chega a conclusão. Tem que dizer que a mitologia é qualquer coisa. Menos chata. Chata não é realmente isso. Continuando a história. Até então, Urano era o rei dos titãs. Mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. O que é justo, levando em consideração o que ele teve que fazer. Com isso, Gaia ficou muito feliz. Porque finalmente os filhos devem ser libertados. Ou pelo menos, era isso que ela achava que ia acontecer. Porque Cronos chegou e falou, os monstros não vão sair. Que ela criou um moço. Que Cronos não atacou Urano pra salvar os irmãos. E sim pra usurpar o pai e tomar o lugar dele. Pelo poder. Então Gaia olhou nos olhos de Cronos e profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos. Assim como ele fez com o pai dele. E ele come os filhos dele. Cronos deu as costas e saiu. Que nem novela mexicana. Aí, sendo o soberano e o mais forte dos titãs, a primeira coisa que ele fez foi escolher Réia como sua esposa e rainha. Nossa, que incesto! Que foi bem mais longo que do pai. Nesse período, ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia. Olha ali. Então, ele resolveu não ter filhos. Uai, eu li esses caras e não me lembro de memória de bosta. Sendo que um deles, Prometeus, filho de Apto, criou o homem. Prometeus, Prometeus, não cumpriu. Nossa, que contraditório. Olha só, que desgraça, né? Ela nem queria, ela queria ter filho mesmo. Mãe barra vó dele é muito bom. Era um 3, não? Ele é mais inteligente que o pai. Ao invés de prender dentro da mãe... Ele prendeu dentro dele mesmo. Quando a primeira criança nasceu... Ele pegou... E comeu. E demorou. E demorou. Isso foi acontecendo com cada filho. Nossa, a Estia é linda. Gosta Demeter. Gosta Demeter. Era. E agora aquele negócio de mitologia já deve ter percebido que se tem Hades e Poseidon, tá faltando alguém aqui. Tem Zeus. Zeus foi salvo. Agora veio o meninão. Ô, esse é cena do God of War 2. Esse é... Clássico. Ela escondeu o bebê. E quando o Cronos chegou... Ô, 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 ô. Peraí, dá um pause. Eu não posso ser o único que tá com essa dúvida. Como é que isso aqui engravidou isso aqui? Eu pensei em uma coisa. Tadinha. Tá acabado. Eu não quero saber. É o meme do ratinho com a bagulha. O importante é que no lugar da criança, ela entregou uma rocha enrolada no cobertor. De que cena é isso? É de jogo? Eu posso imaginar que era uma pedra com um smile pintado no canetinho. Escrito filho. Bom dia. A cara dela. Essa cena é muito da hora do God of War 2. Confiava pra caralho na esposa, né? Tinha até que cheirar o bagulho pra ver se era realmente... A mulher foi junto, né? Ah, não. Que foda. Quando ele tava fazendo isso, ele nem prestou atenção. Ah, ele só mandou pra dentro e já era. A partir daí, a vida dos titãs continua normalmente. Tudo normal. Mas o que eles não sabiam... É que o último filho de Cronos tava sendo criado escondido em uma caverna. Uhum. E obviamente, ele não tinha como se criar sozinho. Quem cuidou dele foi sua avó, Gaia. Nossa, foi a Gaia. Então, esse garoto, por muito tempo, foi mantido em segredo na ilha de Cretas. Se ele descobre... E ele foi crescendo e se tornando cada vez mais poderoso. Cabelo branco desde criança que ele é o Kakashi. Até que depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir a sua missão. Aí, ó, pernão de Barbie. Confrontar o rei dos titãs, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. Ai, que bonito. O nome dele era Zeus. É Zeus? Nossa! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, mentira. E pra quem ficou curioso com esse final, não se preocupe. Eu vou terminar de contar essa história no próximo Mitologia. Ah, vai ter no próximo episódio, não. Eu gostei desse final. Não, tem muita coisa pra falar. Os vídeos podem ficar cumpridos, sim. Nossa, muito bom. Adoro Mitologia, adoro. Apesar de, tipo, várias coisas que eu sei, parecem, aprende-me, que são erradas, mas eu gostei muito. Tô triste porque eu fiquei ali, ó, meu hype foi lá em cima. Girei que ele ia contar já a história e não contou. Mas o João vai trazer o próximo vídeo.